Então, você vê uma jovem vinda do subúrbio e pensar, nossa, um dia eu quero virar sócia? E no dia que eu virei, foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. Minha mãe, professora do município, meu pai veio de uma origem muito humilde. Ele foi o primeiro da família a ter um curso superior. E ele sempre passou, tanto ele quanto a minha mãe, muito esses valores da importância do estudo. Passei para a engenharia na UFRJ com 16 anos. E depois comecei a estagiar. Eu entrei para uma corretora e o Pacto Aura é cliente da corretora. Quando eu entrei no banco, desde o meu primeiro dia, eu pensava assim, um dia eu quero ser sócia. Há 24 anos. Em 2012, eu tinha acabado de virar sócia. Eu me dividia entre os escritórios do Brasil e do Chile, da Colômbia, do Peru. Participei da criação da corretora do México e da Argentina também. Teve uma bagagem ali tanto técnica, de ver como são as operações nesses países, as diversas operações, quanto cultural também. Em 2019, eu recebi um convite da B3 para participar de um grupo que eles estavam criando, Mulheres do Mercado Financeiro. Na mesma época, a gente estava estruturando o nosso grupo de diversidade e a gente criou o BTG Women. E aí foram surgindo diversas iniciativas que eu fui me apaixonando. Ser voluntária no grupo de empreendedoras, o aproximar, onde nós levamos crianças de Paraisópolis para verem o mar pela primeira vez. Eu levei minha filha junto. É um orgulho muito grande fazer parte dessa história. É toda uma vida, todo um propósito que você vê que você pode. Isso, para mim, é uma coisa certa. Você pode ser o que você quiser. Tem que ser do tamanho do seu sonho.